Intolerância jamais, racistas não passarão Chega de açoite, já vindou a escravidão Se o livro é arma, senhor, e a caneta te fere Mudar o futuro é coisa de pele A Lodigas! A Multicampeão é de passagem O nosso amor é um só Obrigado, meu Deus! Minhas coras e a sua felicidade Vem comigo Tambor Tambor, a cor dessa gente mestiça Tambor, em pagelança na bíblia o axé ritual Sou entidade, cor de nome, carnaval A dança dos teus Reinado da legião do ginado Divino se manifesta e o batuque evoca o passado Ó invasor, ó invasor, não destrua a terra não Me faz mais forte, me faz civilização E que filmar, que não foi Peします O nosso amor é um só Chora o mesmo pranto de Tupã Por um novo amanhã Seja a voz da resistência Lembra que a alma não tem cor Não tem grade nem peitor Que a prisão é a nossa essência Ouve o ranger das correntes também Tudo em nome do Pai, amém Um dia, as luzes e adigas com graça O canto das três raças faz nascer um novo dia Enfim é com o canto de alforria Intolerância jamais, as cistas não passarão Chegar de a sorte já vindo a escravidão Se o livro é alma, senhor, e a caneta te fere Mudar o futuro é coisa de fere Intolerância jamais, as cistas não passarão Chegar de a sorte já vindo a escravidão Se o livro é alma, senhor, e a caneta te fere O canto do futuro é coisa de pele O canto lá é força, desata o nó O nosso amor é um só Fogo de batalha, raio de verdade É como ter de lutar por igualdade O canto lá é força, desata o nó O nosso amor, o nosso amor é um só Fogo de batalha, raio de verdade Meu povo vem lutar por igualdade Tambor, tambor a cor dessa gente mestiça Tambor, tem paz e é lança na pílula A bateria guerreira Sou entidade, cote, nome carnaval A dança dos teres Reinado da legião do gigado Divino se manifesta E o batuque evoca o passado Ó invasor Não destrua a terra não Me faz mais forte, me faz civilização E não é qual e mais O canto de lamento dos sumeiros Foi que no capadaz Que vem nossos sangue escorrendo poeiros Oraí, Oxum Chora o mesmo pranto de tupã Cheira-me ao mesmo amanhã Seja a voz da resistência Lembra que a alma não tem cor Não tem grade nem feitor Que aprisione a nossa essência Oraí, Oxum Chora o mesmo pranto de tupã Vamos ao mesmo amanhã Seja a voz da resistência Lembra que a alma não tem cor Não tem grade nem feitor Que aprisione a nossa essência Ouvi o ranger das correntes também Tudo em nome do pai Tudo em nome do pai Amém Bom dia Bom dia José Artigas com graça O canto das três raças Faz nascer o novo dia Enfim 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 é com o canto de alfonia E tolerância E tolerância jamais Assista não passarão Presidente Gosto Regalação de Jampi Boa travidão Se o livro é alma sem mor É a caneta de pele Mudar o futuro é coisa de pele Vamos lá E tolerância jamais Assista não passarão Negra de a sorte Já pintou a escravidão Se o livro é alma sem mor É a caneta de pele Mudar o futuro é coisa de pele O rampa é força Desata o nó O nosso amor é um só O fogo de batalha Caiu liberdade Eu vou ver lutar Por igualdade Vamos lá O rampa é força Desata o nó O nosso amor é um só O fogo de batalha Caiu liberdade Eu vou ver lutar Por igualdade O rampa é força Desata o nó O nosso amor é um só O fogo de batalha Caiu liberdade Eu vou ver lutar Por igualdade Que honra mexerá Aí sim, meus pretinhos Rampa É a sua felicidade